Hoje estou aqui, a imagina Onde será que meu amor está? Será que de mim lembra? Será que vai voltar? Vejo o sol lá fora e peço pra iluminar o teu caminho pra você Voltar pra mim o teu caminho pra você Me amar enfim o teu caminho pra você Voltar pra mim o teu caminho pra você Me amar enfim como eu te amo Quando fria a chuva vem De repente eu me lembro Como você ficava comigo num só dengo Mais tarde a noite vem Pra me consolar com o nascer da lua Eu peço pra sua luz guiar O teu caminho pra você Voltar pra mim o teu caminho pra você Me amar enfim o teu caminho pra você Voltar pra mim o teu caminho pra você Me amar enfim Será que alguém contigo está? Eu sem ninguém o teu caminho pra você Voltar pra mim o teu caminho pra você Me amar enfim o teu caminho pra você Voltar pra mim o teu caminho pra você Me amar enfim como eu te amo Pra você voltar pra mim